Vamos lá pro estacionamento agora pegar o carro agora, que eu vou mostrar o trajeto pra vocês daqui até lá agora, que faz de mural aqui, ó. Vamos lá pro estacionamento. Vamos lá pro estacionamento. Vamos lá pro estacionamento agora, que o gancho aqui é o gancho. Vamos lá. Vamos lá pro estacionamento. 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 Beleza? Falou!